E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jorge, trabalho com o Marquistal e a gente tá aqui na nossa série de vídeos sobre o Fórmula Negócio Online onde a gente tá explicando aqui todos os módulos do Fórmula Negócio Online se você tem interesse em adquirir esse treinamento, mas tá na dúvida se ele é pra você ou não nessa série de vídeos eu tô fazendo ali um vídeo sobre cada módulo explicando mais ou menos ali o que tem em cada módulo do curso então, se você já gostou da ideia, já deixa seu gostei e já se inscreve no canal que assim você vai nos dar uma força enorme pra gente continuar gravando, beleza? Lembrando que... Tô suando aqui, já tá tudo fechado aqui pra poder gravar vídeo que não tem interferência no usuário da rua Lembrando que a gente já tem alguns vídeos gravados eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui todos os vídeos que eu já gravei sobre o Fórmula Negócio Online e vai ficar passando nos cards aqui também, tá? E hoje a gente vai falar sobre o módulo 6 que na contagem seria o módulo 7 porque ele inicia com o módulo 0, então na minha contagem aqui é o módulo 7, tá? No módulo 6 ele vai falar um pouquinho sobre os ativos mais importantes O que seria esses ativos mais importantes? Os ativos, digamos que vai ser a forma como você vai fazer a captação de pessoas, de leads Então na primeira aula aqui ele fala um pouquinho sobre ativos mais importantes Na segunda ele já vai iniciar ali te ensinando a criar uma isca digital, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre a isca digital A isca digital seria o quê? Seria você entregar um conteúdo grátis pra uma pessoa em troca de alguma coisa daquela pessoa Essa alguma coisa seria o quê? Seria o telefone da pessoa, seria o e-mail da pessoa, tá? Então você vai aprender como você vai criar uma página de captura E a pessoa vai chegar até a sua página pra baixar um e-book Só que pra ela baixar ela vai precisar deixar o e-mail dela Ou ela vai precisar deixar o telefone dela Ou ela vai precisar te chamar no WhatsApp Então esse aqui seria a lógica da isca digital Você criar alguma coisa pra você entregar pra pessoa grátis Mas em troca daquilo ela vai ter que passar alguma informação dela, tá? Então aqui nessa segunda aula você vai aprender a criar a sua isca digital Na terceira ele vai falar um pouquinho sobre as capas 2D Que são aquelas capas chamativas ali pra você conseguir atrair a atenção das pessoas Na segunda, na quarta, né? Na quarta ele vai falar um pouquinho sobre a capa 3D Aqui ele vai falar um pouquinho sobre como você vai configurar a sua isca digital Configurando a sua isca digital parte 2, tá? Que é a continuação Como se cadastrar na Lead Loves, tá? Aqui ele já vai falar um pouquinho sobre a ferramenta de e-mail marketing paga É uma das ferramentas mais utilizadas hoje É uma das mais completas e uma das melhores, tá? Que é a Lead Loves Só que a mensalidade dela não é muito baratinha, tá? No próximo módulo, eu vou até gravar logo tudo junto Ele vai falar um pouquinho sobre e-mail marketing grátis Então você vai conseguir sim utilizar Esse módulo aqui sobre a isca digital Sobre o seu ativo mais importante Com o e-mail grátis, tá? Então aqui ele vai, nessas aqui Ele vai explicar um pouquinho sobre a Lead Loves Então aqui, pra você, talvez vai ser interessante Caso você já tenha condição de invertir nessa plataforma Mas se você não tem Vou pular aqui um pouquinho disso aqui Porque ele vai te ensinar como você vai utilizar a Lead Loves, tá? E no módulo seguinte Aqui tem algumas aulas que foram gravadas Já na versão 3.0 Que é onde ele vai te passar aqui Todo um treinamento pra você utilizar Uma ferramenta de e-mail marketing grátis, tá? Então, tudo que você vai aprender aqui Com essa parte aqui do ativo mais importante Que seria você trabalhar com isca digitais Pra você captar ali um contato da pessoa Você vai conseguir desenvolver Utilizando esse módulo aqui Que é a ferramenta grátis que é disponibilizada, tá? Então, esse aqui vai ser o seu módulo 7 E o seu módulo 8 Onde você vai aprender os ativos mais importantes Do seu negócio online E no módulo seguinte Você vai aprender como você vai utilizar Uma ferramenta de e-mail marketing grátis, tá? Então, esses dois vídeos aqui Eu acredito que também Ele tem muita importância Porque aqui você vai conseguir Captar leads E os leads Hoje, os dados das pessoas Hoje, eles têm uma importância muito grande Pra você conseguir enviar os seus conteúdos Por exemplo, se a pessoa Entra no seu site Deixa o e-mail dela Toda vez que você criar um artigo novo Você pode mandar pra aquela pessoa Toda vez que você publicar um vídeo novo Você pode mandar pra aquela pessoa Assim, você vai conseguir crescer A visualização do seu conteúdo Com a sua base de e-mail Que você já tem Então, é muito importante isso aqui Além de você ficar enviando ofertas também, tá? Então, esse aqui foi a explicação do módulo 7 E do módulo 8 Se você não viu os outros módulos ainda Confere aqui na descrição do vídeo Ou nos cards Então, o vídeo foi Espero que você tenha gostado, tá? Os módulos são bem simples Em partes de explicação, tá? Mas, é... Tem a sua valia, sim E é muito importante pra você Utilizar na sua estrutura Muitas pessoas, quando vão iniciar um negócio online Eles deixam um pouquinho de lado Essa parte Dessa... Essa parte específica aqui da estrutura Que seria a captação de e-mail Mas eu acredito que Você, sim, tem condição De já iniciar trabalhando com isso Em ferramentas grátis, tá? Tem várias ferramentas Além dessa aqui que ele mostra Tem várias outras ferramentas Que você pode utilizar grátis Pra você captar o e-mail da pessoa Pra você conseguir Trabalhar aqui com essa forma aqui, tá? Então, o vídeo foi Espero que você tenha gostado Se você gostou, você já sabe Deixa seu gostei Se inscreve no canal Pra você não perder os outros vídeos aqui Falando sobre os outros módulos do curso E se você já tiver interesse em adquirir o curso O link vai estar na descrição desse vídeo Você vai adquirir com os meus bônus Lembrando que eu ainda não conclui os bônus Assim que eu fizer Eu vou mandar pra você Não precisa se preocupar, tá? E na descrição do vídeo Tem todos os vídeos anteriores Que eu já gravei Falando dos módulos E tem mais alguns presentes Pra você, beleza? Então, confere lá Na descrição desse vídeo E, valeu, até o próximo vídeo Foi um prazer enorme Conversar com você E tamo junto